Música Olá, meu nome é Alessandro Trovato, seja bem-vindo ao curso básico de Excel. Como eu já tinha informado através do meu blog, como eu já tinha informado também através de outros vídeos, a partir desta aula você está convidado a participar do curso completo de Excel do meu canal de vídeos. Eu tenho como conceito compartilhar, principalmente conhecimento. Eu acho que esse curso de Excel vai ajudar bastante pessoas que estejam se preparando para o mercado de trabalho ou aqueles que desejam conhecer esse aplicativo. Vocês sabem que um curso de Excel no mercado custa bem caro, é um curso muito procurado e que muita gente tem a necessidade de aprender a utilizar esse aplicativo para poder, por exemplo, receber uma promoção no emprego ou ainda conseguir utilizar para suas atividades diárias essa importante ferramenta. Por isso que eu decidi gravar esse curso básico completo. Eu já tenho esses cursos para venda em alguns portais na internet, mas decidi também disponibilizá-los no YouTube. Muitos pedidos me vêm por e-mail, me vêm por chamadas no blog, no meu canal de vídeos, pedindo, informando que muitos usuários têm essa necessidade de aprender o aplicativo através da sua base. Eu já gravei um curso do módulo básico das planilhas do Google e através desse curso tive a sorte de passar conceitos importantes para aqueles que nunca tiveram contato com planilhas poderem utilizá-las. Eu gosto muito do Excel, as planilhas do Google são excelentes, também têm os mesmos recursos, muitas empresas estão adotando as planilhas do Google, mas eu ainda acredito que o Excel é a melhor ferramenta de planilha eletrônica do mercado. Eu acredito que você também deve compartilhar desta informação. O objetivo principal desse curso é transmissão do conhecimento, é passar a você e a todos aqueles que desejam como utilizar e como aprender a utilizar o Excel. Eu gostaria de pedir um favor, compartilhe esse vídeo com seus amigos, compartilhe na sua conta do Facebook, compartilhe no Twitter. Quanto mais visualizações nós tivermos no vídeo, mais pessoas atingirão os objetivos que é aprender a utilizar essa ferramenta. Vou dar esse curso utilizando o Excel 2013, mas não se preocupe se você tem o Excel 2010, o Excel 2007. Apenas para usuários que têm a versão 2003 do Excel eu faço uma ressalva que muitos dos conceitos vão ser diferentes na tela. Mas, se você usa 2007, 2010, 2013 ou mesmo Office 365, não se preocupe, tudo aquilo que você vai aprender nesse curso, você vai conseguir aplicar. Esse curso vai ser gravado, pelo menos uma aula por semana vai ser liberada. Caso eu tenha grande procura, até posso liberar mais de uma aula por semana, mas isso depende realmente da abrangência que esse vídeo terá. Eu espero realmente que esse vídeo atinja o público que precisa para aprender a utilizar esse importante aplicativo. Vamos começar? Como eu falei, esse curso é voltado para aquele que nunca utilizou uma planilha eletrônica. Se você já utilizou planilhas eletrônicas e já tem um bom conhecimento, então, recomendo a você que procure as aulas mais avançadas no meu próprio canal. Mas, se você quer aprender dicas importantes, quer rever conceitos, então, esteja convidado também. Vou tentar deixar esse curso bem dinâmico, vou passar muitos exemplos. Você vai ter condições de baixar a planilha para que nós vamos utilizar com exercícios, aula a aula, conteúdo a conteúdo, de forma que você possa acompanhar. Vou também escrever um conteúdo programático e vou disponibilizar no meu canal, no meu blog, no sigo-nerd.com, para que você possa baixar esse conteúdo programático e acompanhar as aulas também. Eu espero que você goste desse conteúdo, eu espero que você assista esse conteúdo, porque, com certeza, esse curso está sendo feito com muito carinho. Vamos começar? Muito bem. Para que você possa utilizar o Excel, é necessário que você tenha ele instalado no seu computador. Se você não tem o Excel instalado, então, é obrigatório a instalação do pacote Office, ou você pode adquirir o seu pacote, o seu Excel, na versão única, na versão isolada do pacote Office. Mas, eu não recomendo que o preço é o mesmo. O pacote Office pode ser encontrado em qualquer casa de grandes lojas, como Calunga, Extra, Ponto Frio. Basta uma busca no Google e você encontrará onde comprar. Existem pacotes Office que são baratos. São pacotes Office que você pode comprar e instalar em até mais de um equipamento, o seu pacote, dependendo da versão. Por mais ou menos, você vai pagar aí de R$ 170,00 a uns R$ 250,00 por um pacote oficial. E eu recomendo fortemente que você faça isso, para que você possa ter direito tanto às atualizações, como também ao suporte da Microsoft. Não compre software pirata. Você pode ter um abacaxi em mãos. Utilize software oficial e utilize o pacote Office oficial, que você vai perceber que o investimento vale a pena. Muito bem, para saber se eu tenho o pacote Office instalado, eu tenho o Windows 8.1, veja só. Eu vou clicar nesta janelinha. Caso você não a tenha, basta clicar com o botão, a tecla do Windows no seu teclado, que está entre o Ctrl e o Alt e a esquerda. Quando você visualizar os tiles, na parte inferior da tela, você tem essa setinha para buscar os aplicativos. Caso você não tenha essa setinha, porque você ainda está usando a versão 8.0, ou a versão 8 do Windows, a versão 8.1 coloca essa setinha para mostrar todos os aplicativos instalados no seu computador. Mas, se você não tiver isso, não se preocupe. Quando o pacote Office é instalado, os tiles do Office é instalado e aparecem na sua tela inicial. Note que eu tenho tanto a versão 2013 quanto a versão 2010 do aplicativo. Em alguns momentos, eu vou mostrar a diferença entre elas. Caso você ainda não esteja visualizando esses recursos, clique no botão Procurar, escreva Excel, e você perceberá que o ícone do seu aplicativo vai ser exibido. Veja só. Eu tenho, então, aqui o Excel 2013 e o Excel 2010. Eu tenho até o Excel 2007 instalado na minha máquina, mas o ícone não está aqui. Vou depois instalar e, se precisar, farei comparações também entre as versões. Mas, recomendo a você que não vai ser necessário mesmo. Vamos continuar. Vou clicar sobre o ícone do Excel 2013 e vamos abrir o nosso Excel. Caso você esteja usando o Windows 7, você tem o botão Iniciar aqui no cantinho inferior esquerdo. Para que você possa visualizar o seu Excel, então, você vai clicar neste botão Iniciar, da sua versão, é claro, vai escolher todos os programas e, dentro de todos os programas, você vai ver um ícone chamado Microsoft Office, que é um grupo. E, neste grupo, você vai conseguir utilizar também o Excel. Novamente, vou para a minha área de trabalho e vou clicar sobre o ícone do Excel. Se você quiser fixar este ícone na sua barra de tarefas, clique com o botão direito do mouse sobre ele e escolha Fixar na barra de tarefas. O meu já está fixado, eu não preciso. Quando você fizer isso, imediatamente ao vir para a sua área de trabalho, o ícone do Excel vai aparecer aqui na parte de baixo da tela e você pode clicar sobre ele também. Ainda uma terceira forma de carregar o aplicativo. Veja só, vou encerrar o Excel novamente e você pode pressionar a tecla do Windows acompanhada da letra R, que é para abrir esta janelinha chamada de Executar que você está vendo aí na parte de baixo da tela. Esta janela de Executar permite a você digitar comandos. Eu poderia digitar aqui Excel. Se você tiver apenas um pacote Office, vai funcionar sem problemas. No meu, você vai ver o que vai acontecer. Observe. Assim que eu pressionar o Enter, a versão 2010 do Excel vai ser carregada, não a versão 2013. Mas isso é por causa dos patches ou dos caminhos que nós temos cadastrados aqui. Não se preocupe, pois o conteúdo desse curso vai abranger todos os recursos das ambas as versões. Você vai conseguir utilizar tanto a versão 2007 quanto a versão 2013, quanto a versão 2010, sem problemas. Carregando o Excel na sua versão 2013, nós vamos ter essa tela inicial. Essa tela inicial exibe a você os arquivos recentemente utilizados, como também os modelos online que você pode utilizar. Na parte de cima, você tem esses quatro controles. Este é a ajuda do Excel. Esse botão minimiza a janela, veja só, quando pressionado, ele reduz o Excel para a barra de tarefas e quando nós clicamos uma vez sobre esse ícone, o Excel é restaurado. Temos a janela maximizar para que o Excel ocupe a tela toda e você consiga visualizar mais opções dentro do aplicativo. E o botão fechar para encerrar o Excel. Nos seus documentos recentes, nós temos também aqui na parte de baixo um botão chamado mais pastas de trabalho. Se você não usou recentemente o seu documento, você pode clicar em mais pastas de trabalho e esta janela com os seus documentos recentes será exibida novamente. Essa é a forma mais próxima que nós temos da versão anterior de 2010 para os arquivos recentes. Você também pode abrir documentos que estejam salvos na sua pasta pessoal lá na nuvem, eu vou ensinar vocês a fazer isso também, no seu computador ou ainda adicionar locais específicos. Vou voltar para a tela anterior e você vai ver que o meu nome aparece na parte de cima. A Microsoft mudou nas versões novas do Excel a forma com que você interage com o aplicativo. Você agora precisa ter uma conta da Microsoft tanto para carregar o Windows e depois, posteriormente, para registrar a sua cópia do Office para que as suas preferências pessoais sejam salvas. Além, é claro, de permitir que você acesse dentro da loja da Microsoft opções específicas para o seu aplicativo. Nessa parte de baixo, nós temos centenas de modelos diferentes que você pode utilizar. Mas, se você quiser pesquisar um específico, veja só. Se você estiver conectado na internet, basta digitar o termo aqui em cima. Eu vou digitar fluxo de caixa e pressionar o Enter. Você vai ver que ele vai pesquisar em milhares de modelos que nós temos disponíveis e ele já me trouxe diversos documentos para fluxo de caixa. Se você gostou de algum deles, basta clicar sobre o arquivo, veja só. E uma pequena observação sobre esse arquivo será exibida. Clicando em criar, esse documento é baixado e inserido aqui na sua pasta de trabalho. Você tem, então, agora a possibilidade de criar, de usar o seu fluxo de caixa anual, mensal e diário, tudo pronto, sem que você tenha que fazer absolutamente nada. Vou fechar esse documento e voltar à tela anterior. Quando abrimos o Excel, ele vai te oferecer sempre modelos de documentos e aqueles que você pesquisou vão estar sendo exibidos aqui na parte superior, junto com os demais modelos. Se você gostou dele e quer deixá-lo na lista de preferidos, você tem esse botão aqui chamado de fixar na lista. Um clique sobre ele vai fazer com que esse modelo seja fixo e ele não vai mais sair da lista mesmo que você atualize a sua tela. Esta é a tela inicial da versão 2013. Para que você possa iniciar um trabalho novo com uma planilha em branco, eu posso clicar sobre essa pasta de trabalho em branco e o nosso ambiente de trabalho vai ser exibido. Essa é a primeira aula. Eu passei apenas informações básicas de como o aplicativo é ao ser aberto. Passei dicas também de como você pode encontrar esse Excel ou adquirir o seu pacote Office. Na próxima aula, nós vamos falar sobre esta área de trabalho. Você vai entender para que serve cada parte desta tela e passo a passo nós chegaremos até o ponto de criarmos nossas fórmulas e funções. A você que está começando este curso, então, eu desejo muito bom treinamento, bons estudos. Não esqueça de praticar todos os conceitos porque nós somente aprendemos o Excel se praticarmos os conceitos que abordarmos. Você já viu outras aulas que eu reforço muito este conteúdo para que você pratique sempre. praticando, eu tenho certeza que em um teste ou mesmo no seu dia a dia no trabalho, você não vai esquecer de nenhum conceito importante deste aplicativo. Espero que você tenha gostado desta primeira aula. Seja bem-vindo ao meu canal de vídeos. Inscreva-se para receber todas as notificações e duas vezes por semana eu libero vídeos novos. Aos domingos, o curso de macros e VBA no Excel, totalmente gratuito também. e durante a semana eu alterno entre os tópicos ou assuntos que mais me solicitam nos canais, nos comentários de vídeos e no meu blog. Obrigado! Nos vemos na nossa próxima aula!